Mãos me arrependam do meu coração Sei que eu não fui homem, por isso peço perdão I'm sorry Me diz que não vai separar, me abraçar tanta hora I'm sorry Por favor brilha comigo, meu amor Eu não consigo viver sem pôr Sei que eu não fui homem, por isso peço perdão É revelação, já mais perto eu vou ouvir que o coração te lutar Lágrimas de amor, eu peço perdão Já mais perto eu vou ouvir que o coração te abalou Mãe que eu vou ouvir que o coração te abalou Ajuda 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 Uuuuh 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 Pesso que dá um e que a tenu e zo meu erro Eu sou um simples ser humano também tenho os meus defeitos Desculpa e peço todos os dias Eu reconheço que o erro cometido Foi fatal por isso peço Que me dês a chance Mas que gratidura sei que foi suspanso Juro que eu assumo Que eu estou contigo com amor e luz És a minha mais que tudo e há que me seduz Não há condicionada Nem o simples lance Mentir que nunca tinha visto sofrer uma fase Ela esteve cá Por isso eu assumo Desculpa por a minha és Esquima pra cá I'm sorry Por favor fica comigo Meu amor Eu não consigo ouvir Esse amor Eu peço dois Não É tempo O coração Desculpa por favor Vem pra cá